Música Estamos aqui na avenida Romualdo Galvão, bairro Lagoa Nova e nos deparamos com uma ocorrência policial e a gente vai falar agora com o Cabo Chaves que fez aqui a detenção do homem que estava com duas facas e também com um pote de drogas Cabo Chaves, me diga para a gente aí como foi que ocorreu esse fato aqui? Ele tem sido uma denúncia de uma cidadã me sinto ameaçada, percebeu que ele estava com duas facas dentro de um saco plástico e nós fizemos a abordagem e constatamos duas facas que podem se servir para fazer assalto também o cidadão pega a moça, o cidadão, o idoso e além dessas facas, pegamos também duas pedras de craque e a chamada marítima, que é o objeto usado para fumar o braque certamente ele deve ser usuário eu apresento o delegado e aí amigo, me diga uma coisa e essa faca era para que? é porque eu tenho inimigo senhor inimigo? aí você mora na rua você mora na rua? as pedras que estavam com você aí eu ia fumar e para assalto não as facas? só para inimigo mesmo? só para inimigo mesmo senhor e agora? caiu com a polícia e aí? você já era a vontade do senhor oi? você já era a vontade do senhor tem certeza que não usou nenhuma dessas armas para assalto nem para morte olha para por aí, eu trabalho com sinal não roda tem passagem pela polícia? faz tempo, foi em 2002 foi por quê? tem 55 55 tá certo então você é um sandal mesmo no restante roubou um sandal no restante até a próxima até a próxima até a próxima até a próxima